Tem que definir com quem tu quer andar, tu quer voar, mas quer caminhar com galinha. Galinha até voa, mas dá um vouzinho. Tu tem que andar com águia. Tem uma história, eu gosto muito de uma história, que um corvo tá no alto de uma árvore, parado o dia inteiro. Um coelho chegou embaixo e disse pra ele, seu corvo, o senhor tá parado aí o dia todo, eu posso ficar aqui embaixo, parado também? O corvo falou, lógico que não! O coelho, isso é uma decisão minha, ficou sentado, parado, a raposa veio e comeu o coelho. Moral da história, você pode até ficar parado, mas tem que estar no topo. Você tá galhando? Tchau, tchau.